Saudações pessoal que não tem um tostão no bolso, é isso mesmo gente, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal E no vídeo de hoje pessoal, atendendo aos pedidos de vocês meus lentes amigos, não pensem que eu abandonei vocês porque eu nunca vou abandonar, é isso mesmo O vídeo de hoje, como vocês viram na thumbnail, eu vou trazer um novo método para vocês poderem fazer lives em multiplataformas, simples, em mais de uma plataforma ao mesmo tempo Exemplo, você quer fazer live no Youtube e também quer fazer live no Facebook, ou também você quer fazer live no Agostinho, ou você quer fazer live nos três ao mesmo tempo Você que sabe, você vai poder fazer em qualquer plataforma que você deseja, é por causa que o vídeo que eu fiz anteriormente Sobre como você pode fazer live em mais de uma plataforma ao mesmo tempo, exemplo no Youtube com o Rochinho, ou até mesmo com o Facebook O programa atual está um pouco, não é um pouco não, ele está obsoleto, então ele não é mais compatível com as novas versões do OBS Studio Que é o programa que eu uso para poder fazer as minhas lives, tá bom? E também as gravações, edições e tudo Então meus grandes amigos, eu vou disponibilizar um novo programa, vou ensinar vocês como baixar, como instalar, que é super simples, super fácil pessoal, beleza? Então, vem comigo! Bom meus amigos, como vocês estão vendo, já estou aqui na tela do meu computador E eu vou ensinar vocês como vocês podem fazer live em mais de uma plataforma no OBS atualizado Como vocês sabem, eu estava disponibilizando o programa Passcom, só que atualmente esse programa está obsoleto Ele não está conseguindo acompanhar as atualizações do OBS Studio Então, eu encontrei um novo plugin, né pessoal? Isso não é uma instalação, não é nada demais, é um plugin, né? Como se fosse um componente para poder você adicionar no OBS Como se fosse um pequeno programinha, tá? E é, realmente é Mas beleza, como vocês estão vendo aqui, eu estou usando o OBS, ó Tá aqui, o OBS, tá? Vocês podem ver aí, ó, tranquilo, o OBS está aqui, ok? E vocês podem ver que aqui está, ó, os controles, a transição de cena, o mixer de áudio, as fontes e as cenas, beleza? Ok, show! Então agora, bora para a parte principal Primeiro você vai diminuir ou minimizar isso aqui, né? Que eu estou mexendo no browser, né? E pronto! Bom, eu vou deixar aí na descrição desse vídeo, pessoal, o link Então, pessoal, por favor, é claro Antes de vocês ficarem nesse link Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar Ativar o sininho para receber as notificações de vídeos e lives É vídeo aí, pessoal, de hoje na semana Live também vai ter mais vezes, pode ter certeza E, claro, ative o sininho para poder, né? Receber as notificações Sim, gente E compartilhe, compartilhe com seus amigos Que isso vai me ajudar imensamente Eu estou com a meta aí de chegar ao quê? Ah, isso mesmo Aos 900 amigos, pessoal Então eu preciso muito da ajuda de vocês, né? Então, por favor, gente Chame seus amigos Compartilhe aqui esse vídeo Eu tenho certeza que vai ajudar Todos vocês que querem startar E que querem começar Fazer suas lives no YouTube Ou no Roxinho Ou os dois ao mesmo tempo Ou também no Facebook Beleza? Então, bora lá Bom, vocês vão clicar nesse link Ele vai para o encurta Sim, pessoal, isso é chato, tá? Eu sei que isso é chato, tá bom? Mas isso me ajuda muito, tá? Vocês ficam nesse link Vocês vão estar me ajudando Eu sei que é chato Mas isso vai estar me ajudando muito, tá bom? Vocês viram que apareceu aqui a página Né? Então, é só pedir para mandar notificações Simplesmente ignore Desça a página até o final, tá? Escolha a opção Clique na opção Clique aqui para prosseguir, tá bom? Aí vai pedir o semáforo Caso o seu não peça ou uma outra imagem É só você fazer Não tem problema nenhum Tá? E vai aparecer essa página, né? Que é que seu link está quase pronto Na verdade, espera 10 segundos Você vai clicar na primeira opção Mas só com chegar a zero Chegou a zero Você espera uns segundinhos aí Chegou a zero, né? Tem dois obter link Você sempre clica, né? No primeiro, tá bom? Sempre clica no primeiro Aí, sem obter link Até aparecer a página Que eu vou mostrar para vocês Que no caso é essa página aqui Github, tá? É o Github for OBS28, né? Que é uma das versões mais atualizadas Do OBS no momento, né? Que foi atualizado aí, né? Que esse componente, esse programinha Foi disponibilizado, né? Em agosto No dia 6 de agosto de 2022, né? No ano passado Então praticamente ainda Esse programa ainda vai ser útil Até algumas versões mais atuais do OBS Até o 29, 30, provavelmente Tá? Ele foi disponibilizado pelo Sora Yuki Tá bom, gente? Aqui, ó Sora Yuki Lá em cima Tá bom? Se você quiser seguir, pode seguir ele E vocês vão clicar nessa opção aqui, ó OBS Multi RT MP Setup Tá? Tá ali onde é que tá a mãozinha Tá bom? Vocês vão clicar ali Que vocês vão fazer o download automaticamente Pronto, o download já tá feito É um programa muito rápido Muito leve Tá? Então já baixei ele Tá aqui, ó Lá em cima OBS Tá, beleza Eu vou aqui abrir a minha parte de download Tá, ó Ele tá aqui, ó OBS Multi RTMP Setup Bom, meus amigos De um megabyte É muito leve, cara Muito leve mesmo Então, fora lá Ele vai escolher automaticamente a pasta Ele vai já encontrar a pasta do OBS E já vai instalar automaticamente Muito rápido Muito fácil Instalar E pronto Pessoal Acabou Agora Vamos voltar para o OBS Bom, meus amigos Como vocês também Estamos aqui de volta Com o OBS Tá? E praticamente não houve nenhuma alteração Tá? A mesma coisa Mas É O que que acontece agora? A magia Depois de você ter feito a instalação Como eu mostrei no vídeo Você vai clicar em painéis Tá? Que é o D Ou você pode simplesmente clicar ali Ó, painéis Cliquei E vocês podem ver lá em cima Aparecendo, ó Bloquear painéis Redefinir painéis As cenas Fontes Mixer de áudio Transições De cena Controle Controles, né Estatísticas Múltiplas saídas É essa a opção Que você vai ativar Múltiplas saídas Então você vai Eu vou clicar aqui O painel Múltiplas saídas E pronto Apareceu, gente Tá aqui Múltiplas saídas Eu vou até dar um Um ênfasezinho aqui Pra poder mostrar melhor Ó, pronto, ó Aí você vai adicionar Um novo destino Como assim adicionar Um novo destino? Você vai clicar aqui Você vai escolher agora Qual destino você quer Fazer Esse é o YouTube Você pode colocar aqui YouTube Descima aqui É YouTube E aqui que vem O pulo do gato Pessoal Que é aqui que você precisa Botar o servidor RTMP E a chave RTMP E a chave RTMP Esses dois Você vai conseguir encontrar Como você for Nos seus canais No YouTube No PC E clicar na opção De transmitir ao vivo Lá ele vai te dar as chaves Tá? É muito bacana mesmo Caso você não saiba Como você pode ver as suas chaves Comente aí Comente aí que eu posso fazer um vídeo Ensinando vocês Como que vocês podem saber Qual é o servidor RTMP E a chave Tanto do seu YouTube Ou dos seus outros canais Exemplo assim Do Facebook Ou do É o roxinho Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueça de curtir Comentar e compartilhar Isso ajuda muito mesmo A gente Tá? E comenta aí Comenta aí Se essa Dica aqui ajudou vocês Tá? Eu quero saber muito A opinião de vocês Beleza? Espero que vocês tenham gostado E até a próxima